Sou Patrícia Oliveira, sou de Monção e sou escultora. A identidade minhota é um conjunto de detalhes, de profundidades, de maneiras de estar, de fazer, de se relacionar com o vizinho. Sempre tive um apreço pelo têxtil, pelo fio. Os meus pais são cozinheiros, portanto a questão do atar, do enrolar, do fazer fino, por exemplo, esticar uma massa, não é muito diferente do esticar um plano de lá, ou o linho, por exemplo, o abrir, o esgodelhar. É uma atração pela matéria, pela maneira de fazer, que migra. Nós, quando vamos, levamos à nossa carga o que somos para os títulos onde estamos e com quem trabalharmos. Essa aprendizagem que tive com as mulheres de Bucos na Casa de Alá, o estar dentro de um tiar, que é um equipamento que nos envolve, aquele momento que eu acho que as massas expressam ou se relacionam de forma que fico satisfeita com o resultado que pretendo. Sempre tive uma certa atração por a questão da verticalidade, do gótico, neste caso o barroco, com os tubos do órgão. A ligação entre dois pontos, um ponto mais terreno e outro mais aéreo, mais etéreo, mais espiritual. Foi algo que comecei a associar, mesmo quando fiamos, por exemplo, temos uma roca que há uma porção supostamente desorganizada de lá, de matéria que nós organizamos com o nosso fazer, com o nosso passar o fio. E esse percurso de fio depois voltámos a organizar para outra ferramenta, que é o fuso. Também não é por acaso que eu peguei na matéria vidro, porque mesmo no próprio fazer nós temos uma rotação. Quando usamos granulados de cor, também temos essa questão da profundidade, que a luz e a transparência e o uso de granulados diferentes dão no vidro, que se assemelha quando nós olhamos para um plano de lá, que também temos essa diferenciação de cor, e trabalhar tudo isto de uma forma simples. O facto de ser aparentemente frágil faz-nos parar, quando estamos à beira de uma escultura, vidro superado, neste caso, e em escala, que não é muito comum ver vidro superado num espaço público. A Câmara Municipal, naturalmente, que ao abarcar uma obra deste género, está a contribuir para a realização do espaço, uma escultura virada para a natureza, para as oportunidades da Casa da Lã, da Freguesia de Bucos, e também do Mosteiro, que é o nosso bem maior, do nosso conselho. Não estamos habituados, de facto, aqui em Cabeceiras de Bastos, a ver oportunidades destas ao ar livre, mas eu julgo que o povo e os munícipes de Cabeceiras de Bastos estão a apreciar isto com toda a certeza e com toda a sensibilidade, como ela merece.